Quando eu matei o solito, lá longe a tristeza bate, E um rodeio de saudades, berra da cuia do mate. Saudades do sapo braga, que antes da barra do dia, Fazia guspir um trinta e oito, só pra acordar a parceria. Nadando em pé no rio Itu, vejo o leocádio das tropeadas, Atirando água com as mãos no focinho da boiada. Saudade do velho Damásio, sacudindo o tirador, Estanceiro sem estância, seu campo era o corredor. Revejo o nazário, que escapou da correção com malícia, De chapéu grande e tapeado, tiroteando com a polícia. Enxergo de novo o doro vale, ventena e libertador, Sonhando com Nório Lemes e um negro degolador. Saudade do Ramão Delgado, dançando numa maloca, No pulso um mango cabeçudo, chamado Piripipoca. Lembro do filho do Vitor, José Jorge, um gauchão, Que se matou por amor, com um tiro no coração. Vejo o mulato, um centauro, melena da cor da aurora, Ao tranquito, pala o vento, assobiando a estrada fora. Saudade do Valdir, o bem feio, metido a maula na rima, Cantando flor, jogando cunha, e enticando com mano lima. Enxergo o pintado e o coração, lambendo a canga da carreta, E uns quatro, cinco, peleando com antenor carne preta. Vejo o cati, um parilheiro, partindo a cancha no meio, E o maçarico calaveira, matando os bobos no jardim. Saudade do burro penacho, roncando igual um besorro, E o tirta Marques dando pau no meio de uns dez cachorros. Brinco na figueira da tâmara, e ouço de novo o relato, Da briga do Osório Braga com os filhos do João do Mato. Espio as coxas roliça da Vicentina lavadeira, E encontro o Antônio enforcado num tronco de um pé de arueira. Enxergo o Moraes Silveira num rodeio já borracho, E o cirubeiço acarcando numa gaita de dois baixos. Vejo o Fidelcio Peixada junto ao Sabino Messa, E a Maria Cadela com a trouxa na cabeça. Assisto outra vez o Paré, matar de um tapão bagual, E o Adão Tripovich vestido de enero no carnaval. Saudade do baile das Toro, do velório do Teném, E do dia em que o Jango Pucheta inventou de lação trem. Avisto o Fermiano no quiosque, Corro o Marcio e o Luiz Aguiar, E vejo o Ambrósio tocando num bailizito em Alvear. Vejo meu pai fazer regalito num birboquê sem barbante, E o Laertão domador com uma tropilha por diante. Saudade do José Júlio, um deus gaúcho da campanha, Tenteando a boca do baralho de mão com o Nelson Saldanha. Enxergo seu Argel na rua, Tão sarde levanta cisco, E o Pitoco golpeando um trago no bolicho do tio Pisco. Revejo a Joana Moreira falando da escravidão, E a minha mãe cuidando o fogo pra não desandar o sabão. Ouço o doutor Togo Barbosa num júri com altivez, E o meu avô Zé Cacilva contar de noventa e três. Escuto o Rui Ramos falar num comício do PTB, E o Sani Silva polemizando num congresso do CTG. Saudade do Flor num socador, Num sol daqueles que escalda, E o tio Aride lençul rubro, Coloreando a meia espalda. Olha o Sadi Palometa na caçapa do quartel, E chego a ver o Mussurana aos tombo na cascavel. Na minha memória se apeia, O Inácio Figueiredo Cestroso, Com o João Guacho, o Guarani, o Rubem Paz e o Fragoso. O Polaco Bonapace, o Manuelão, o Jango Tropeiro, Cesteiam na minha lembrança com o tio Nelta e o Carreteiro. De longe avisto o Xalaia apertando uma chinoca, E ouço um floreio de facão do Virocai com o Ciroca. Saudade da função do circo, E a proeza do Luiz Cunha, Que entrou floreado na jaula e agarrou um tigre à unha. Lembro de um bailo infantil, No Clube Aurora, mas que graça, Venderam seis refrigerantes e quatro barril de cachaça. Ouço de novo o Catraia, Aconselhando um índio grosso, Não vá me ganhar na penca, Pra depois perder no osso. Chego a ver o peru ébrio, Dizer pro Titoca atento, Deixei de beber em pinico, Porque é muito fedorento. Memórias que vivem na gente, Muitas embaixo do chão, Mas quando eu matei o solito, Se apeio no meu galpão. E aí, Muitas embaixo do chão, Muitas embaixo do chão, Muitas embaixo do chão, E aí